A russa Maria Komisarova sofreu uma grave lesão na coluna neste sábado em Sochi. A atleta de 23 anos se acidentou em uma sessão de treino para a prova de esqui-cross. A modalidade de esqui estilo livre é conhecida como uma das mais perigosas dos Jogos Olímpicos de inverno. Segundo uma nota oficial, Komisarova, que passou por uma cirurgia de emergência, está consciente, em estado crítico, mas estável. As previsões de recuperação só devem sair daqui a três ou quatro dias. Pouco antes, nas Olimpíadas de Sochi, a brasileira Laís Souza também lesionou gravemente a coluna, quando treinava nos Estados Unidos para competir na modalidade aérea de esqui estilo livre.